Olá, povo brasileiro! Aqui de novo, quem é deita gringa polonesa vai te contar. Eu sei que eu sumi, eu não estava no meu canal há cerca de 5 ou 6 meses, mas eu pensei, Edita, por que você não tá fazendo vídeo? Gente, viajei Brasil, foi, morei no Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro, gente, eu fui também, fiquei algum tempo em Paraná, em Curitiba, algumas cidades lá pequenas, então eu pensei, poxa, gente, o que eu vou fazer na minha vida é que se não vou gravar mais vídeos pra vocês, minha vida virou uma coisa bem louca, eu mudei muitas coisas da minha vida, eu ainda sou professora de língua inglesa, portuguesa e polonesa, eu tenho o meu próprio negócio, eu dou aula na internet, e esses dias eu estava pensando, Edita, mas poxa, uma coisa tá faltando, né? Você precisa voltar a gravar seus vídeos, porque aonde que você vai fazer suas palhaçadas, tá? Eu abrindo câmera, super séria, falando com as pessoas dos lugares diferentes, falamos sobre negócios, né? Dinheiro, aquele inglês, sabe? Sofisticado, e eu falei, poxa, isso não posso ser nem eu, porque eu preciso ser séria, preciso passar uma impressão que essa pessoa é séria, certa, e tudo isso, falei, não, gente, já deu, já deu essa palhaçada de ser tão certa, e eu falei, vou voltar a fazer meus vídeos, porque eu lembrei como esses vídeos me fazem bem. Então, gente, voltei, agora estou morando em Porto Seguro, e hoje eu vou contar pra vocês uma história bem engraçada sobre como eu fui na uma favela de Vindigal, e por que eu fui lá, e como que eu quase fui morta. Então, se vocês querem assistir, por favor, assistam até o final, e com certeza já deixa um like pra ninguém esquecer, tá? Deixa um like, se inscreva no canal, porque palhaçada vai voltar, gente. Gente, eu morei no Rio de Janeiro há cerca de meio ano, então, quando eu conheci algum colega que falou que cresceu dentro da favela, eu fiz questão pra ele me levá-la. Ele, com certeza, tava meio, é dito, mas sabe o que? Você quer ver o que na favela? Tipo, por que você tem tanto interesse? Falei, poxa, eu falei, tá doido? Falei, me preparam, eu tô preparada, eu preparei meu coach, eu fui exatamente com essa roupa. Eu falei, poxa, se eu vou entrar na favela, é com estilo e tudo, meu filho. É assim mesmo, entramos lá, eu e outros meus colegas, ele e outra pessoa, e fomos lá. Quando eu entrei, falei, é normal, né? Tinha lojas, tinha alguma música tocando, tinha pessoas passando, falando bom dia, falei, poxa, um lugar qualquer, fiquei, tipo, até decepcionada. Falei, cada chum-chum, chum-chum, sabe? Cadê os efeitos especiais? Gente, quando eu entrei um pouquinho mais, eu vi uma barraca, falei, poxa, barraca, vendendo o que lá? Drogas. Então, quando eu me aproximei, eu vi que as coisas não estavam certas. Daqui a pouco, apareceram dois caras com fuzil na mão. Gente, pensa na pessoa, menina europeia que nunca viu nada, nada disso na vida. Então, eu fiquei, tipo, sabe? Aquela mistura de, eu queria ver uma coisa diferente, mas eu fiquei bem assustada. Falei, gente, peraí, agora vou fazer papel de jornalista. Falei, hello? Gente, eu sou jornalista da Polônia, e aí eu tô só olhando algumas coisinhas aqui pra conhecer vocês. Então, pessoas começaram de me mostrar algumas coisas, algumas drogas, se isso é praquilo, se é praquilo. Tinha muitas coisas lá diferentes. E pessoas me relatavam que os gringos mesmo, vamos ser bem sinceros, estão indo pra favela pra comprar drogas, gente. Nada mais do que disso. Então, estávamos lá, olhando tudo isso, e os caras olhando pra mim, perguntando se eu gostaria de segurar fuzil. Falei, olha só, meu filho. Poxa, falei, peraí. Falei, passo por passo. Obrigada, não quero, não. E eu, com certeza, era bem curiosa. Comecei a te perguntar, e tipo, você já matou alguém com essa arma? Um menino, dele tinha 15, 16 anos, 18 anos máximo. Sim, sim, eu matei. E matei, começou de falar a história, que ele matou, não sei o que. Parecia tudo mentira, mas tudo bem, gente, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe, porque a situação não estava clara. Então, quando eu estava sendo lá, eu pensei, poxa, eu não estou me sentindo confortável, porque eu queria ver uma coisa diferente, mas eu fiquei assustada. Falei, poxa, agora como que a gente sai? Porque se alguém para com o carro e fala, loira, eu gostei de você, senta aqui no carro. Eu nunca mais vou ver a minha família. Então, eu olhei para os meus colegas, graças a Deus, que um desses nasceu lá. Então, ele falou, ele está tranquilão. Falei, porra, que tranquilão, que tranquilão. Eu estava mesmo apavorada mesmo. Gente, daqui a pouco, fizemos obrigada, gente, para as informações sobre drogas. Que interessante. Eu falei para os caras, obrigada a ver o fuzil, que legal. Nunca vi, né? Então, bora para casa. Quando eu percebi que as coisas não estavam certas, porque quando a gente estava passando mais, as pessoas olhavam para mim, tipo, hum, e eu me toquei, gente, que os gringos, descarados, que não são tão anjinhos, eles estão indo mesmo para a favela comprar droga e tirar foto com o fuzil e tudo isso. Então, nada disso de, ah, gringo não sabe o que está fazendo. Vou te contar mesmo. O gringo sabe o que está fazendo na favela, tá? Sabe de onde compra a droga, com quem, os preços, tudo isso. E quando eu me toquei, que eu fui vista como dessa forma ainda, com essa coisa de, ah, eu sou inocente, loirinha da Ura, porque não sabe nada de mais. E as pessoas começaram a olhar para mim com aqueles olhares, ainda mulheres, tipo, você veio para quê? Roubar nos homens? Eu falei, ah, não, obrigada, né? Não, 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 não. Nada disso, nada disso. Já tenho o meu homem, tá? Já está tudo certo na minha vida, tá? Então, quando eu me toquei, a gente queria sair desse lugar, mas, gente, foi difícil, porque a gente não achava Uber, não achava Uber. E essa favela de Vindigal, lá no meio do nada. Não que você está indo, ah, tchau, vou dar tchauzinho, vou lá para outro lugar. Não, a gente esperou Uber, Uber, Uber. Chegou, cara, eu fiquei toda feliz. Ha, ha, tô salva, tô maravilhosa, bora para casa. Quando ele chegou, ele entrou dentro da favela. Eu falei, rapaz, por que você está entrando dentro da favela? Ele falou, porque aqui é minha casa, eu vou levar para vocês, e vamos, tipo, cortar o caminho. Gente, a gente precisava abaixar vidro, todo mundo olhando para a gente, tipo, está fazendo o quê aqui, gringo, tá? Não que gringo não está mal visto nas favelas, só se ele tem dinheiro que compra drogas, é maravilha, ótimo. Sem maravilhas. Mas eu lá, sentada, falando Deus, rezando, pedindo desculpa para as coisas que eu fiz, prometendo mil coisas para Deus. Até hoje estou devendo Deus, porque eu prometi tanta coisa, que se você me tira daqui, eu vou ajudar os pobres, vou abrir escola de graça, vou fazer projeto para os indianos, nas florestas. Aí já prometi mil coisas, tá? E até agora não fiz, mas, gente, ainda sou muito jovem, tá? E quando saímos dela, chegamos em casa, falei, poxa, falei, valeu a pena? Poxa, a gente valeu a pena? Sim, porque, de certa forma, e aquela, sabe, que é a música de racionais, não sei se vocês sabem, eu comecei a escutar, é muito boa, gente, música de racionais é um brinco, é tipo uma cereja no bolo, maravilhosa, e eu comecei a entender como funciona a favela, não é um lugar qualquer, não é um lugar, é um lugar que se gerencia, é um lugar que tem suas regras, só não tem suas regras, de onde tem muito perigo, eu com certeza não fui muito responsável, nem ainda eu, né, dando educação para o filho com 14 anos, ensinando coisas para ele, valores, o que pode, o que não pode, fui para a favela. Mas, gente, tudo bem, tudo bem, gente, cada experiência é uma experiência, mas vou te contar, gente, vou contar para vocês, os gringos são descarados, então cuidado com os gringos, tá? Não deixa gringo passar perna em você. Primeiro, você passa perna em gringo, tá bom? Então, gente, isso que eu queria dizer para vocês, uma das minhas histórias, tá? Vou com certeza contar mais histórias que aconteceram comigo no Brasil, vou contar piadas, vamos aqui da política, daqui a pouco a eleição, né? Não sei se eu não vou precisar sair daqui, não vou nem para a Polônia, porque é perto da Rússia, né, então a guerra, eu não sei para onde eu vou, eu vou me mandar um lugar, tá? Um lugar desse. Então, gente, obrigada por assistir, e até na próxima, e vou contar mais para vocês, e se vocês querem que eu falo alguma coisa no meu canal, desculpa, estou fazendo bagunça, só digam para mim, e até na próxima. Tchau! E quem quer aula de inglês, português, se você ainda não é fluente, tá? Você quer ajudar com algumas correções, tá? Obrigado, obrigado. Boletim, João, essas coisas que eu pratiquei quase a vida toda, escrevam para mim. Beijinho, tchau, tchau! E vou contar mais para vocês, talvez vamos fazer lives, quem sabe, se gringa não vai fazer lives. Beijinho, até! Vizinho na Bahia, gente, tá? Tá, é assim mesmo.